O que é a repercussão aqui na cidade de ter classificado estar sem o Paracatum? Foi muito emocionante, né? Eu sempre acreditei em Paracatum, sabe? Sempre acreditei. E acredito ainda que a gente vai trazer a vitória. A gente vai ser campeão de Candango. Então foi muita expectativa mesmo. Olha, mas como é que é isso? O campeonato é Candango. A gente já teve Lusiana rompendo aí essa barreira dos times de fora ganhando. Paracatum não dá, né? Dá, com certeza nós vamos chegar lá. Nós vamos ser campeão. Nós vamos trazer o título Candango pra Minas. Nós vamos ser campeão. Eu confio e acredito. Mas pra isso primeiro tem que pegar o Ceilândia que é considerado favorito aí. Isso, vamos pegar e vamos vencer. E o placar, pra mim, é 2x0 Paracatum. E aí vai parar essa cidade? E aí vai parar? Com certeza, vai parar antes de começar o jogo. Nós vamos parar antes de começar o jogo que a cidade vai parar. Acompanhar o nosso guerreiro. Porque pra mim, eles não é só um guerreiro. Pra mim é uma família. É uma família. Eu tenho filho, então pra mim, todos eles são com um filho pra mim. Então, confio em todos eles. Beleza, Juliana. Obrigada.